Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Giorgia Meloni será a primeira-ministra de Itália e eu, com uma comovente inocência, comprei os jornais lusitanos para perceber porquê. Meloni, à frente dos Fratelli d'Itália, teve pouco mais de 4% dos votos em 2018, o que explica o seu retumbante sucesso em 4 anos. Comprei o que pude, li o que pude, fiquei na mesma. Será que a resposta estaria na televisão? Como um aluno aplicado, sintonizei nos canais da praxe. Fui ouvindo, dormindo, despertando, ouvindo, dormindo. Durante horas e horas de conversa nula e narcísica, os especialistas não estavam ali para explicar o fenómeno, apenas para mostrarem ao mundo o tamanho das respectivas repugnâncias pelo regresso do fascismo à Itália. Nada disto é novo, pelo contrário, é até bem velho. Sempre que a extrema-direita ganha uma eleição, fascismo, extrema-direita, direita radical, tudo isto é a mesma coisa para eles, o primeiro propósito dos figurantes é sinalizar a sua virtude. Fazer o trabalho de casa, pelo qual imagino que sejam pagos, é coisa que não lhes passa pela cabeça. Nem a eles, nem aos congéneres internacionais, que alinhavam pelo mesmo exibicionismo pacóvio e amador. O sucesso dos Fratelli não era para ser percebido. O próprio ato de tentar perceber já seria, nas frágeis cabeças deles, uma concessão intolerável ao fascismo. Em desespero, resolvi ouvir diretamente alguns amigos italianos, um deles de esquerda, que foram iluminando a minha escuridão. Sim, uma explicação técnica é importante e o sucesso dos Fratelli explica-se pela inteligência de terem feito uma coligação pré-eleitoral com Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, ao contrário da esquerda, e com o facto de Giorgia Meloni se ter mantido à margem do governo de Mário Draghi. Quando este caiu, por a ação concertada do Movimento 5 Estrelas, da Liga Norte e do Forte Sa-Itália, a senhora Meloni era a única na sala que ainda não tinha desanimado o auditório. Mas estas explicações técnicas não bastam. Existem outras, mais substanciais, que apenas confirmam o que Roger Eatwell e Matthew Goodwin já nos tinham dito no seu populismo a revolta contra a democracia liberal. As massas sabem em quem votam e votam porque o sabem. Para começar, uma fatia do eleitorado revê-se no discurso moral de Meloni contra o ouquismo da esquerda e a favor de um tradicionalismo nacionalista e cristão. Por outro lado, e sabendo que Itália recebeu 750 mil imigrantes ilegais desde 2015, os italianos parecem concordar com Meloni quando esta exige que a União Europeia resolva o tráfico entre a Líbia e a Sicília. Saber se não estamos ou não destas ideias é secundário. Nestas matérias, o povo é quem mais ordena. Ignorar ou desprezar as preocupações que o movem pode render alguns aplausos das bolhas mediáticas da paróquia, mas nada fará para travar a ascensão metódica da direita nacionalista na Europa e o desaparecimento de uma esquerda que anda entretida a discutir o género das sanitas. Entendo, Luís Montenegro, sempre que um deputado do Chegue é chumbado para a vice-presidência da Assembleia da República, o partido de André Ventura lá sobe mais uma décima. Isto é uma ameaça para o PSD, razão pela qual o seu líder gostaria de matar o assunto sem mais demoras. Infelizmente, apelar para Augusto Santos Silva é inútil e pernicioso. Para começar, Santos Silva já definiu a sua relação com o Chega. Será idêntica à de Ferro Rodrigues, que com as suas rábulas antifascistas conseguiu levar o partido dos 1% para os 7%. Não foi por mal, apenas por vaidade ideológica. Santos Silva, para além da vaidade, tem outros interesses, chegar a 2026 e ser candidato a Belém com a medalha do antifascismo na lapela. Por outro lado, a pressa de Montenegro em tratar deste abscesso acabará por infetar também o PSD. Existe uma linha tênue entre a vontade de esvaziar o balão do Chega e a acusação de que estamos a tomar as suas dores. em momento de afirmação, o líder do PSD não precisa de se enfiar neste buraco. Cuidados Intensivos Um podcast de João Pereira Coutinho com a medalha do